Fala, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal hoje. Então, gurizada, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí. A gente vai estar trolando o João, meu amigo. Eu já mostrei ele aqui umas vezes pra vocês no canal. Ele tá aí hoje lá. Esse bicho não tá vindo aqui, né? Olha lá, o bichão tá lá embaixo. Vamos estar trolando ele, pessoal. Vou estar trancando ele no baú. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ative todos. Não esquece de não ver mais nenhum vídeo. E me segue no Instagram. Olha, eu tô dando uma cuidado aqui pra ver se ele não tá vindo, né, pra cá. Mas, olha, ele tá gravando um story com o Insta dele. Mas eu vou trocar ele e eu já volto com vocês, beleza? Valeu. Ele empurra! Empurra o negócio! E daí puxa a alavanca pra trás que ela vai... Pessoal, o áudio do vídeo ficou meio bugado, mas é por causa que eu tava com a mão em cima do microfone da câmera. Daí ficou meio bugado, beleza? Mas já volto no mal. Show! Empurra! E pobre, cara! Sério, sério! Não vai já! Por favor! Mano, João! João, por favor! Cara, eu tô zoando! Eu vou tentar a alavanca de trás. Tenta aí, olha essa porta da direita. Aqui tá com o valeu, pai. Eu vou tentar abrir aqui. Mano, abre logo, João! Não vai já! Abre a de trás que é mais fácil. Eu tô dando a alavanca de aqui, mas não vai. Abre a de trás. A de trás. Tenta só não bater na moto. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. A da direita. Não vai já! Só empurra, João! Facinho! É só empurrar, João! E puxar a alavanca! Não vai! João, vai! Por favor, cara! Abre aí! João, por favor, sério, mano! Eu tô zoando! Por favor! Por favor, João! Eu fui trollar, mano, a ele e ele me trollou aqui, cara! Por favor! Na moral, mano, abre aí, João! Por favor! João! João! Abre aí, caramba! Abre, Lúcia! Descamado! Vai ter volta, descamado! Vai ter volta! Na moral, vai ter volta! Não! Aguarde, mano! Aguarde! Sério! Vai ter volta! Não vai ter volta! Povão querendo combinar trollagem! Não! Querendo... Não, ele começou querendo me fechar! Descamarizada! Não, na moral! Eu fui trollar esse coisinha aqui! Eu fui trollar ele! E acabei sendo trollado por esse desgramado aí! Olha só! Ó, vem pra cá, né? Porque você tá contra a minha... Contra a luz! Aí, agora sim! Você tá contra a luz! Mano, eu não acredito, cara! Eu entrei ali em desespero, consegui nem... Não, pô! Você acha que eu sou burro? Eu falei, ele vai trancar eu! Porque ele já tava meio assim! Aí, ele abriu o baú! Eu falei, ele vai trancar eu! Ó, eu não sou tomo! Aí, ele fala... Ó, vai ali no baú pegar um negócio pra mim! Eu falei, negócio! Que negócio! Não, cara! Não, não! Meu Deus! Mano, eu tô... Calma o coração, começou... E ele, esse desgramado aí, como ele gravou no story lá, falando que ele não conseguia abrir, ó! Não, olha só! Olha aqui, cara! Olha aqui! Ele começou a fazer isso aqui, ó! Eu não consigo abrir! Eu não consigo abrir! Não, aqui também, nessa porta do meio, aqui! Não, ele veio aqui pra mim dar deselezinha pra ele! Ó, você moscou! Se você tivesse vindo e empurrado a porta... Não! Eu moscuei e abri a porta sem querer, tá ligado? Eu fiz assim, ó! Eu fui fingir que eu tava abrindo e abri! Daí eu falei, nossa, tranquei assim rapidão! Eu não vi! Eu só... Eu só vi você fazendo isso aqui, ó! Na moral, eu não consigo abrir! E puxava isso aqui, eu falei, é só apertar isso aqui! Eu falei, ele consegue isso aqui! Não, eu falei... Uma hora eu falei, vê, assim... Não, ele tá mentindo! Ele tá mentindo! Daí depois eu comecei a acreditar nele! Mano, do céu! O bonito seu faz que eu tô animado, começa a abrir o portãozinho ali, daí ele entrava em desespero! Não! Aham, não! Ele pegou e do nada não me respondia mais! Mano! Não, e olha aqui! Ele veio aqui, trouxe a bike dele pra colar os adesivos aí, ó! Colou do Lua das Artes, o meu! Cadê o do Shrek? O do Shrek é do outro lado, né? Aí, tá... Aí, ó! Aí, ó! Do Shrek! Tá carimbado, bichão! Mas não! Nossa Senhora! Na moral! Cara do céu! Não, cara do céu! É pra cima! Hã? A milha é pra cima! É? É? Não? Da hora! Vai ter volta, gurizada! Vai ter volta! Hashtag vai ter volta nesse desgramado aí! Na moral! Vai ter volta! Yahoo! Bora lá! Já volto! É uma moralizada! Chega pra cá! É... Como vocês viram aí, esse João aí me trollou! E eu quase morri do coração! Porque ele começou... Eu vou chamar... Vamos esperar teu pai! Vamos esperar teu pai! Nossa! Não! E daí... Ele pegava e começava ali assim... Eu mostrei pra vocês e começava a fazer isso, cara! Não! Vai ter volta, João! Aguarda! Vai ter volta no seu... Pra você! E ainda vou trazer... Não! Mas o que que ele vai fazer demais? Ele acha! Ele que aguarde, pessoal! Ele que aguarde! Aguarda aí! Acompanha os próximos... Vídeos aí! Que vai ter... Mais vídeo com ele! E esse aí vai cair na trollagem... Logo logo! Desde que não seja trollagem com comida, tá bom! E daí... Assim que... E daí é só até... Todo vapor! Então, gurizada! Se você gostou desse vídeo, já deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa todas as notificações no meu vídeo! Mais nenhum vídeo! E me segue lá no Insta! E me segue no Insta também! Segue ele lá! Tá na descrição do vídeo e na tela! Tá passando aí na tela! E na descrição do vídeo! E segue... Segue nós! E, bom! Deixa o like aí! Porque essa trollagem me custou um ringue! Tamo junto, avaziada! Tamo junto! Valeu! É nóis! Falou! Tudo de bom!